Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chorando se for Eu vi Chorando se for Eu vi Ah, ei, coração Vai estar com ele aonde vou Ah, ei, coração Vai estar com ele aonde vou Chorando se for A lembra de loucão Que o mundo tem a missão dentro da Chorando se for Atenção você vai embaixo Vai em cima Vai pra cima Pisa do chão Uh, oh, 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 oh Diga o que será Pisa do chão Pisa do chão Pisa do chão Quando se for Pisa do chão Pisa do chão Pisa do chão Uh, oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL